Aí vou te empurrando, vou te empurrando Ah, ah, tô te empurrando Aí vou te empurrando, vou te empurrando Ah, ah, vou te empurrando De lado, de como, de frente, de como Por cima, de como, como, como De lado, de como, por cima, de como De frente, de como, como Aí vou capucando, vou te empurrando Vou penetrando, trai no trano Aí vou capucando, vou te empurrando Vou penetrando, trai no trano De lado, de como, de lado, de como Por cima, de como, como, como De lado, de como, por cima, de como De lado, de como, como Vai soca, soca tudo no rabo, tudo no rabo dessa novinha E bota, bota nas bebezinha E soca, soca tudo no rabo, tudo no rabo dessa novinha E soca, soca tudo no rabo, no rabo dessa novinha E bota, bota nas bebezinha Vai soca nas bebezinha Catuca nas bebezinha Vai bota, 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 bota nas botas Só mata lá 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 Vai botar nas botas